Um celular que mal chegou no canal, eu tenho certeza que vou falar ainda muito sobre ele Redmi Note 12S, um aparelho que tem tudo para ser um excelente custo-benefício Armazenamento de 256 GB, câmera de 108 MP, som estéreo e muito mais Eu quero falar pra você depois da vinheta, bora lá Vou deixar os links na descrição e no primeiro comentário fixado Caso você tenha interesse em adquirir o seu O link vai ser da mesma loja ao qual eu adquiri este modelo Que o prazo de entrega foi até uma semana antes do que estava estipulado Quem sabe aí você também tenha essa sorte E vamos agora realmente falar dele, Redmi Note 12S Rapaz, o aparelho que veio aí brigar com o Redmi Note 12 5G E por que brigar? Porque o preço entre eles está muito semelhante Quero trazer aqui pra vocês realmente as minhas primeiras impressões que estou tendo aqui do aparelho Que nós temos aqui no aparelho na parte traseira, né? Nós temos aqui a sua câmera de 108 MP A sua câmera também grande-angular E a sua câmera macro E ele utiliza a tecnologia da inteligência artificial para as câmeras Temos aqui embaixo a logo da Redmi E é bacana de se falar, não sei se eu vou conseguir trazer aqui realmente Pra você com a câmera Que é um aparelho que pega um tanto de marca de dedo, viu? Eu peguei aqui na cor azul e a cor azul até que não deixa tão perceptível Mas na cor preta eu já vi alguns colegas tech com o aparelho rapaz Fiquei com bastante marca, viu? Então o que a gente recomenda fazer? Coloca uma capinha na própria caixa Já vi uma capinha? Então é só você aí, ó Colocar essa capinha transparente que vem nele É legal que se fala, não posso confirmar É uma coisa que eu sinto Que ele tem uma facilidade também para arranhar Já que tem esse corpo aqui da traseira de plástico Não é compreensível pela faixa de preço ser realmente de plástico Que o mais importante é o que nós temos aqui dentro Que eu quero falar para você Então assim que vai ficar com a capinha dessa maneira E uma coisa legal, como eu já mencionei aqui Nós temos um som estéreo Olha só, na parte de cima temos a saída de som E na parte de baixo também temos a saída Já já a gente vai ver como é que fica a qualidade sonora Mas olha só, nesse momento eu quero te mostrar aqui, ó Na parte do seu botão power Nós temos não somente a possibilidade de ligar e desligar o aparelho Aqui também temos a impressão digital Onde você vai adicionar como eu acabei de fazer aqui Então vou bloquear Vou colocar a impressão digital novamente Olha só, o tempo de resposta é bem rapidinho Mas Eliseu, como é que eu faço isso? Eu não sei como é que é Calma, fica tranquilo Aqui no canal vai ter daqui a pouquinho O vídeo de dicas, truques e funções Do Redmi Note 12S Para você aproveitar o aparelho ao máximo Então se você é novo aqui no canal faz o seguinte Se inscreve Deixa o sininho de notificações ativado Que assim que esse vídeo sair você vai receber uma notificação E aprender como utilizar melhor o Redmi Note 12S Bacana, né? Mas vamos continuar aqui falando do aparelho Olha só para essa tela Nós temos aqui uma tela AMOLED de 6.43 polegadas Que trabalha na velocidade de 90 Hz E isso é bacana de se falar Porque se você está procurando um aparelho que tem uma velocidade maior Embora, na minha opinião, já está legal Você não vai poder assim adquirir o Redmi Note 12S O próprio Redmi Note 12 5G Fornece uma velocidade de 120 Hz E não de 90 como acontece aqui Mas convenhamos, né? É difícil a gente encontrar vídeos e jogos Que realmente a gente consiga utilizar Essa velocidade de tela E falando de jogo, olha só a pontuação Que ele teve na AnTuTu Com o seu processador Aero G96 414.170 pontos Uma pontuação bem legal Vou falar a verdade que me surpreendeu Achei que seria um pouco menor Mas não Ele consegue entregar aqui para a gente Vai ser excelente em jogo Vamos até fazer o seguinte Deixa eu entrar no jogo Para a gente ver como é que ele fica no COD Bora lá Então aqui dentro de COD Olha só Qualidade gráfica O máximo que dá para colocar aqui É a média Mais a taxa de quadros Dá para deixar no alto Então vou deixar essas configurações Vou colocar aqui em iniciar a partida Para a gente ver E enquanto carrega Quero te mostrar aqui Que nós temos a função Game Turbo presente E para que ela serve? Ela faz várias coisas Entre elas você pode abrir outros aplicativos Enquanto está aqui jogando Pode colocar essa função Não perturbe para ninguém te perturbar Enquanto está jogando E tem outras que eu transmiti A gente pode capturar a tela E essa aqui é legal Tanto a de limpar a memória Essas daqui são bem bacanas Vou até apertar aqui para dar uma limpada Ele vai limpar aqui enquanto está carregando o jogo Dei uma liberada aqui de espaço de memória Vou apertar aqui também em acelerar Esse acelerar é legal Deixa o desempenho também ativado Que é para aumentar o FPS Pelo menos essa é a ideia do Game Turbo Vamos ver aqui na prática Que vai aparecer o FPS bem aqui em cima Essa função que você está vendo aqui Não é do Game Turbo não Mas eu não vou mostrar para você nesse vídeo Lá no Dicas e Funções Você aprende a como ativar ela E agora vamos para cima, hein? Eu quero ver como é que o código vai se sair Não me decepcione Redmi Note 12S Para eu mostrar as minhas Ah, eu tenho aqui, ó Minhas habilidades Olha, um já foi Vamos para o próximo Tchau Ahá, quase, hein? Ainda sobreviveu, né, danada? Aí pronto Muito bem Muito bem Pode vir Pode vir que aqui A gente manda ver E se liga no FPS, hein? Sempre aí praticamente Normalmente em 57 a 60 Muito estável É a forma que a gente gosta de jogar E maravilha, rapaz Ninguém consegue me vencer mesmo, não? Ah, eu achei que ia dar mais trabalho, viu? Mas beleza Deu para ver que dá para jogar legal Agora para você que está procurando um aparelho Para tirar foto para as redes sociais Já te informei como é a pasta traseira E aqui na parte da câmera frontal Nós temos uma câmera de 16 megapixels Vou até tirar uma fotinha aqui Para você ver aí como é que ficou no outro lado E é uma câmera legal Na verdade, eu achei até bem interessante Comparado até com o próprio Redmi Note 12 5G Eu tenho aqui o modelo na versão chinesa Não é na versão global Não sei se faz muita diferença Que eu acabei pegando só a versão chinesa Só que nesse comparativo aqui A câmera do Redmi Note 12S sai na frente Não é só por conta do megapixel Mas na qualidade em si A câmera frontal dele consegue ter O nível de desfoque Quando a gente utiliza o modo retrato Superior ao que nós temos Ali no Redmi Note 12 A intensidade aqui é melhor O brilho também Ele consegue pegar maior luminosidade Na câmera do que acontece também No modelo 5G Então esse é um ponto interessante Embora não seja aqui um comparativo Já vai essa informação Nas primeiras impressões De conseguir ver com o aparelho Eu vou deixar rolando para você Alguns vídeos e fotos Que eu fiz com o aparelho Onde é que eu fiz com o aparelho Eu vou deixar rolando para você A câmera do que eu fiz com a câmera Eu vou deixar rolando para você Ele já vem atualizado de fábrica, com a MIUI 14, seu armazenamento é de 256, como já te informei, calma, não fica assustado com o tanto de memória que já foi utilizado, porque já baixei aqui bastante jogo, porque no canal também vai ter teste de jogos com ele. Você já viu aí como é que ele fica em COD, mas eu tenho que te mostrar em outros jogos também. Se você quiser até dar ideia de jogos para eu testar, deixa aí nos comentários. E o armazenamento não é o único diferencial não, nós temos aqui uma memória de 8 GB de RAM. Pois é, galera, e vou te mostrar que ainda é possível colocar mais. Olha só, essa dica eu vou mostrar agora para você. Aqui em configurações, vem configurações adicionais, depois extensão de memória, e aqui está. É possível colocar de 2 a 5 GB de memória RAM, ficando então com um total de 13 GB. É coisa demais, dá para você utilizar o aparelho sem problema nenhum, deixar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo e o aparelho não ficar ali travando, já que o desempenho dele é bem bacana. Agora vamos ver aqui esse som estéreo, como é que ele é. Se é potente ou não, vou fazer até o uso aqui do decibelímetro, e funciona assim. Você vai ver aqui na tela uma numeração, quanto maior for essa numeração, significa que mais alto está o som. Beleza? Então já selecionei aqui uma música, vou dar o play, vou colocar na parte de baixo primeiro, no máximo, hein? Deixar dessa maneira aqui para você conseguir ver, ó. Olha aí, ó, 98, 93, quase sempre aí na casa de quase 100, olha aí. Legal, vou colocar agora na parte de cima. Olha aí, 100, 102, rapaz. O engraçado é que na parte de baixo, que normalmente é onde o som está mais alto, está bem equilibrado até, olha aí. Ah, mas agora ficou mais alto aqui embaixo, ó. Aqui vai ficar menor, mais baixo, olha só. Então embaixo, realmente, o som é mais alto, como eu realmente percebo daqui, o decibelímetro está mostrando também. Legal, deu para ver em relação à altura. Agora, vou deixar o som na metade, para a gente ter uma noção melhor como é que fica a qualidade sonora, olha só. Legal, legal, tem um som bacana. Aqui no Redmi Note 12S, claro que, pela faixa de preço, é um som legal, ainda mais por ser estéreo. Nós temos aqui espaço para dois chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Então você ainda pode fazer uma expansão de memória. 256 não é o suficiente, então fica tranquilo, tem como colocar mais. E é um ponto que precisa se atentar. Aqui no Redmi Note 12S é o seguinte, um não, na verdade são dois. O primeiro, nós temos modelos que são vendidos com NFC e alguns outros sem. Esse que eu adquiri é 100, fiquei procurando vários aqui no Brasil para adquirir diretamente aqui no Brasil, não consegui encontrar. Então o link ao qual eu deixei para você, tenho que te informar isso, não tem NFC. Eu vejo que normalmente com NFC vem quando você importa o aparelho, mas nesse momento está complicado de você importar, porque você não vai pagar somente pelo preço do produto, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar taxa, tem alguns que conseguem, mas a grande maioria está passando por dificuldades na alfândega e é por isso que eu adquiri no Brasil e te recomendo fazer o mesmo. Um outro detalhe aqui também, que ele é um modelo 4G e não um modelo 5G. Embora o Redmi Note 12 5G e o Redmi Note 12S tenham preço semelhante, esse tem a tecnologia 5G. Se você está pensando em adquirir um modelo e não se preocupa necessariamente em hoje ter a tecnologia 5G, então tranquilo, pode adquirir o Redmi Note 12S. Essas minhas primeiras impressões sobre ele, ele já me agradou. Claro que aqui no canal vai ter novas análises, novas opiniões, com base no uso que eu vou tendo do aparelho. E no geral, pelo esse preço, ele vai ser realmente um excelente custo-benefício. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.